Sam I Am Let's get serious Olha gente quebrados aqui É um gosta do outro Uma casinha bonitinha Mas só pra avisar que isso aqui vai ser o último episódio Do Velhinho Sam O próximo episódio vai ser Temporada 2 e vamos começar Mais jovem Dessa vez coloquei adulto né Não sabia que era de ser tão rápido Fala de aliens Tem aliens na terra Eu conheço um que está na outra cidade Quem é esse Sérgio Quem é Sérgio Não conheço não, não perturba não Eu quero assistir TV Quero assistir TV Assistir canal Eu não Eu estou com uma mulher 6 mil polegadas a TV Assim interage com ela Por que eu não consigo interagir com ela Você está linda Um abraço romântico Tadinha 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 Ahn... Cadê? Cadê? Silva... Silvia... Convidar, para... Não, vou convidar ela pra cá e vou xingar ela. Vou xingar pra ela. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamo brinca, brinca, vamo brigar. Vem cá pra ela. Gravino? Se eu ia preferir, não via, cara. Desgraçada, cara. Quem é essa moça? Zoe e Patel. Ae, só isso, cara? Mais escolhas. Sai do jogo, sai do jogo. Tadinhos. Mas cara, não foi nem... O quê? Foram três horas pra acabar a vida deles? Ahn... Rar... Galimbo! Mua! É que ela sabe... Hum... Chup, cousin. Oh, zombo! Vai, aproveita aí, que vocês estão vivos ainda. Ahn... Ahn... Let's gooo! Oba, oba! Não precisa de filas porque eles já estão velhos, né, cara. Não precisa de filas porque eles já estão velhos, né, cara. Ah, olha, ele tá jovem ainda, cara. Eu me ferrei, cara. Ahn... 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 Jibsey! Ahn... Ahn... Dino... Panishka Lumba! Deskos? Ahn... Shubi Rao... Shadló... É, eu fiquei velho muito rápido. O que foi, cara? O que está faltando? Vai dormir? Não, né? Está tudo de boa, velho. Está desanimada ainda? Isso aí, anima-se, anima-la. E lá, olha lá. É, isso aí. Não, né? Não, né? Não, né? É técnicas de ginástica. Será que ela chega no máximo? Vamos tentar chegar no máximo da amizade. O que é expressão de admiração? É expressão de admiração. Só para ver. Fazer piada sobre bem os tempos, cara. Foda isso. Não estou aumentando nada. Vou comer, vou no banheiro. E a banheira aí, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não está aumentando nada. Vou comer, vou no banheiro. E a banheira aí. É muito legal. O que é isso? É muito legal. Ah, me desculpa. Não está aumentando nada. Vou comer, vou no banheiro. E a banheira é Do futuro Vamos preparar daqui direto Uma receita especial Prato rico em proteínas Isso aí Depois tu vai lá vai Tá sujo ou não tá? Não É titânio Por isso que tá assim Nói come A gente não tem mesa pra comer? Aí depois tu vai dormir Como é que tu trabalha? Tu não tá aposentado ainda? Vai cara Será que os dois trabalham? A outra já acordou Aí ó Ah já achou o prato pronto Tá vendo? Vamos guarda aí O que ela quer? Quer alguma coisa de qualidade excelente Já comeu? Ué já comeu? E o nosso cara aqui Tá quase É que a madeira é ilustre Bom dia Bom dia Tchau Por que que tá nervoso, cara? Cagão, hein? Até o final da vida é cagão, cara. Exercício físico, vai. Já tá normal. Você não trabalha mais, cara? Dez horas? Ué, tá sem emprego? Desempregado, velho? Ah, já tenho experiência, cara. Então... Vou começar a gravar. Não, não, não. Ah, é domingo. Ele não trabalha mesmo, cara. Nossa, que susto. Achei que tinha perdido o emprego, velho. Estou perto. Perfeito, velho. Bem-vindo. Bem-vindo. Que essa menina é? Vamos ver o que a gente pode comprar? Pra diversão mesmo. Decoração, atividades e habilidades. Esse aqui ele vai gostar, hein? Ambiente. Ambiente. É, não muda quase nada. Só o ambiente mesmo. Como hoje eu vou colocar aqui fora. Então... Pronto. Vem cá. Eu queria uma máquina dessa, hein, velho. Eu queria uma máquina dessa, hein, velho. Cara. Já não tem nada aí, ele. Ah, ele tem. Olha só, olha só, cara. Magreza instantânea. Limpador veloz. Rato da academia. Rato da academia. Rato da academia foi boa, hein? O que que foi, cara? Ah, ah, ah. Velho. Ficou velho. Rápido demais, cara. Isso aí é chato, hein, cara. O que que é que tem? Ela tá desconfortável por quê? Man. Vamos fazer o seguinte, galera. Vou ficar por aqui. Esse aqui é o último episódio. Vamos dar um tchau pro... Pro Sam. E a esposa. E a gente se vê com o novo personagem. Valeu todo mundo que acompanha essa série. Já, já vai ter mais vídeos aqui. Temporada 2. Novo personagem, mais jovem, mais bagunceiro. E já tivemos lições aí da vida com o velho Sam. Obrigado todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Valeu. Falou. Abraço. E aí E aí E aí